Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, parece que o pessoal do... Olha só os caras aqui, mano, os caras passaram ali agora, tio, será que os caras do E-B, mano? Impossível, quem vai me atender é o índio, né, mano? Aí não vai dar, mano, se for com o índio não vai dar não, velho. Eu vou ter que desconversar, tá ligado? Que o índio é do E-B, tá ligado? E aquele outro cara também, se ele estiver junto eu vou ter que desconversar, mano. Não vai ter como, tá ligado? Então assim, ah, tranquilo, tranquilo. Eu só queria saber se era você mesmo. Eu vou entrar aqui, tá ligado? Vou entrar aqui porque o cara já liberou, vamos entrar devagarzinho aqui, mano. Vamos entrar devagarzinho aqui, tranquilamente. Passou um carro voando ali, velho. Tem que ser eles. Nossa, aquele carrinho parado ali, velho. Olha aquele carrinho amarelinho parado ali, mano. Caralho, carrinho top, hein. Começando aí sexta-feira. Deixa aquele like, compartilha com nós aí, tá ligado? Tem que compartilhar, mano. Compartilha aí, mano. E deixa likezão e se inscreve no canal, tá ligado? Já no início aí, já no início. Só quero ter permissão, não sei por onde entrar, tá ligado? Não sei se é aqui, ou sei lá. E daqui a gente já vai direto lá pros colombianos, mano. Eu vou fazer logo tudo de uma vez, tá ligado? Eu tô entrando aqui, mano. Tô dando de penetra, velho. Eu vi os caras ali, se me autorizaram aquela hora. Não tô conseguindo ver, mano. Onde é que eu tenho que ir? Eu sei se é por aqui mesmo. Eu vou entrar, mano. Eu já entrei aquela hora. Eu vou entrar de novo. Vamos checar aqui onde que esses caras estão, tá ligado? Ele deve tá por aqui. Algum lugarzinho. Algum lugarzinho. Onde é que fica a base desses caras? Ah, acho que fica aqui, ó. Acho que fica ali na frente ali. Então, mas é real. Eu tô andando pra um lugar que não deveria andar com o carro, né? Porque o carro é lá do outro lado. Aí, eu seguro aqui os carros, ó. Eu tava andando na parada de pistas de avião, mano. Vamos seguir, vamos seguir. Ele vai andar pra parar aqui. Não tem nada. Ih, rapaz. Olha o tamanho do L ali, mano. Caralho, o exército que tá ali? Ih, rapaz. Calma aí, ô, ô, ô. Não sou inimigo, não. Eu tô entrando aqui porque fui autorizado ali na frente. A gente tá muito, muito errado aqui, velho. Eu vou ficar esperando aqui. Tá stop, a gente para, né? Não tem o que fazer, velho. O gás sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou deixar essa parada pra lá, tio. Eu vou direto nos colombianos, mano. Vai dar muito ruim aquilo ali, velho. E eu não vou saber o que falar, tá ligado? Porque é um índio que tá ali, mano. Então, eu vou deixar isso pra lá, mano. Eu vou ter que meter uma desculpinha pros colombianos lá, velho. Vamos pra lá direto, velho. A gente já olhou bastante aqui dentro como é que é. E eu não quero descobrir, não, velho. Eu não quero descobrir o que vai dar ali, não. Eu não quero que o pessoal saiba, tá ligado? Meu Deus do céu, o tanque. Só me deixa embora aí, isso, isso. Que isso, velho. Essa base aqui é meio louca, mano. Nunca mais entra aqui, não, velho. Pois um bicho desse me dá um tirão, mano. Vamos direto lá pra Colômbia. Vamos direto lá pra Colômbia. Eu vou pro barinho da Colômbia. Na intenção. Não, na intenção de nada, tio. Bora pra lá, vambora. Vamos sentar um pé. Tá 5.8 km daqui. Eu vou com essa roupa aqui mesmo, que agora vai ser só pra pagamento e pra gente conversar sobre o exército, né? Eu vou ter que meter um louco lá e falar que tá difícil, tá ligado? Mas, vamos ver, vamos ver. Na hora a gente vê isso. Quase que deu ruim ali, mas tá de boa. Caminhãozão aqui não dá nada, não. Então, vou fazer um cortezinho. Vou lá pro local e já volto. Bom, voltando aqui. Estamos chegando na fronteira já com eles. Tô entrando aqui, que eles falaram que eu tinha que entrar na fronteira. Então, eu tô entrando, tá ligado? Assim que eles me falam lá, que eu não quero saber de favela, não. Já tô buzinando aqui, pra eles não ter surpresa e tentar meter uma balaça, tá ligado? Já vou buzinar aqui. Já tô buzinando aqui, tio. Olha isso, alguém atende, né, mano? Olha ali, acho que eles tão ali, ó. Tô vendo um caminhãozão ali, ó. Olha, acho que eles tão aqui, mano, ó. Aí, aí, olha lá. Eles voltaram, olha lá. Um minuto. Vou ficar com o carro parado aqui também, mano. Vou meter o louco aqui. Vou meter o loucão aqui, vou deixar o meu carro parado aqui e esperar eles chegarem, mano. Vou sair do carro logo, pra eles verem, né, que sou eu. O carrinho deles aqui é blindadão, mano, blindadaço, tio. Olha eles aí, ó. Chegaram, chegaram aí, velho. Eles não, tá vendo? Pelo menos um, acho que pelo menos um motorista tá aí, tá ligado? Opa, irmão, ó. Diga, irmão. Que desejo, irmão. Eu quero... Hablar com o do... Superior. Ah, sim. Eu irá chamar, um minuto. Tudo bem, irmão. Os caras vão deixar um aqui mesmo, mano. Queria lá na base deles pra conversar, né, mano. Queria lá na base dos caras, tá ligado? Poder conversar, mano. Os caras vão me deixar aqui pra passar alguém aqui e me reconhecer, velho. É foda, hein, mano. Esperar ele falar ali. Eu não vou querer falar. Então, irmão, ele está ocupado no momento. Mas se o senhor quiser, eu posso levar a nossa base e o senhor aguarda ele lá. O que achas? Pode ser, irmão, mas... Eu não posso falar contigo mesmo para fazer um pagamento? Ah, sim, sim, sim. Pode ser comigo mesmo. Tudo bem, irmão. Vamos lá na base, irmão. Em ordem de renovar sua cidadania? Não, não, não. É outra coisa, irmão. Outra coisa. Podemos lá na base para conversar? Ah, sim, sim. Pode me seguir então com o seu cara, por favor? Tudo bem, irmão. Meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui, velho? Vou deixar isso aqui pra lá, tio. Eu vou seguir o cara aqui. Vou seguir os caras ali. Vamos lá na base. Vamos começar com ele mesmo, mano. Pô, vou ficar aqui esperando não, tá ligado? Eu pago ele e depois ele dá o chefe dele, tá ligado? O ruim é que eu tenho que falar sobre o exército. Acho que é até melhor, mano. Que ele não vai saber nada sobre o exército. Eu não vou falar pra ele. Eu falo na próxima vez que eu vim aqui, velho. Me dá mais uma semana. Ó, os caras falando que o EB está na base agora, mano. Agora que eu sei que o coisa está lá, não tem como ir mais, né, velho? É meio que impossível de ir lá. Vamos conversar com eles aqui, tranquilamente. Talvez a gente, na volta, a gente passa lá pra conversar. Talvez, eu não sei ainda. Vamos ver, vamos ver. O portão aqui não abre sozinho, não, mano. Vamos pedir, eu quero botar um portão desse lá na minha, cara. Na minha oficina, na minha... Lá na minha... Minha fazenda, velho. Vou perguntar ele quem é o cara que fez esse portão pra eles, mano. Porque esse portão ele abre e depois ele fecha... É só o cara que pode abrir ele o portão, tá ligado? Já pensou, mano? Eu não pergunto, irmão. Quanto seria o valor que o senhor deseja pagar? Então, meu irmão, ó... Não sei se tu, chefe, falou que eu tenho que pagar... Na quantia por semana, aí... 30% do valor do leite lá. Ah, sim, sim. Um negócio. Então, hoje era o dia de pagar a ele. Você acha que ele demora muito? Ou eu posso estar falando contigo mesmo, meu irmão? Acho que uns 5 minutitos, daqui a pouco ele aparece por aqui. Eles estão em uma operação. Então, eu vou esperando... Se o senhor quiser aguardar... Tudo bem, tudo bem. Certo, certo. Só vou lá trancar o portão. Tudo bem, né, irmão? Caralho, mano. Vamos esperar ele aqui, né, mano? Igual que a gente fala... Pô, ganha de foda falar com o chefe, né, mano? A gente tem que falar sobre o negócio do exército lá... Comprei ali uma paradinha ali e deixou o dinheiro ali em cima, né? O senhor não está interessado em uma AK ou em Mini SMG? Não, irmão, não. Não, não, no momento não, irmão. No momento não. Elas bonitas, muito bonitas, mas... Tivemos umas 12 também. Mas no momento... É, 12? 12 eu tenho na permissão, entende? 12 eu posso usar em Mi Fazenda. Aí depende de como está a 12. Está bem equipada, bem modificada. Ah, 12 estão na casa no momento. Não tem o que comigo. Ah, entende, entende. Mas o leite está dando muito dinheiro? Ah, essa semana foi mais ou menos, tá ligado? Sim, entendo, entendo. Mas o dinheiro é bom, o dinheiro é bom, né? Eu tenho visto bastantes, como é que é? Muito leiteiros trabalhando. Estamos tomando conta deles ali, cuidando e pá. Sim, eles me relataram que estão sendo roubados aqui, na hora da venda. Não sei, tem mais ou menos uns 5 dias, eu acho. Estão sendo roubados aqui na hora de vender. Diz eles por colombianos. Não, não, não. Por nós, não. O marechal disse que não poderíamos roubar eles. Entendo, entendo. Por isso que eu nem falei para eles, não, falei, né? Eu nem falei para eles, mas eu desconfiei, porque vocês falaram que eu não ia roubar, né? Então, eu meio que desconfiei disso, mano. Deve ser algum desfazado, provavelmente. Eu recebi lá denúncias que dois indivíduos em cima de uma moto, todo de vermelho, estavam roubando em minha fazenda há uns 4 dias atrás, irmão. Aí eu não sei se é do pessoal lá, né? Dos vermelhinhos, lá da cidade, ou se é alguém se passando, entende? Hum, eu não sei. Se o chefe falou que era para mim repassar para ele, que ele ia dar um jeito, aí... Sim, sim. Aqui um pouquinho o marechal está chegando para falar com você. Ah, estou compreendo, compreendo. E esses aviões aí, o que eles estão fazendo na Colômbia? Toda a segurança aérea, né? Ah, entendo, entendo. Necessitamos de uns reforços aéreos de vez em quando. Quando o E.B. tenta fazer algumas brincadeiras. Entendo. E como é que estás aqui na Colômbia? Na Colômbia, está muito tranquilo? Ah, bem tranquilo. Agora está movimentando um pouco mais por causa desse novo emprego, né? De... Acho que é camionero, acho. Sim, sim, entendo. Eu não sei o direito. As cargas estão em seu território, né? Para pegar. Sim, tem algumas aqui. Já abordamos alguns aí esta semana, mas... Deve ser igual lá na minha fazenda. Entre alguns indivíduos que não pagam e acabam pegando leite. Então a gente tem que dar uns corretivos nessas pessoas. Provavelmente deve acontecer aqui também, né, mano? Ah, tentamos resolver de um jeito. Caso não der, tentamos de outro. Entendo. Está correto. E o teu chefe está no caminho? Será que está no caminho? Sim, ele disse que está chegando. Ai, peraí. Cara, sempre que eu vim aqui. Falei com ele antes de sair de meu carro. Aparentemente está chegando. Você... A base de vocês é esse galpão? Ou tem algum local mais específico? Nossa base... A principal é aqui. Mas temos toda em volta dessa... Você está vendo esse muro? Sim. Com pneus e tal. E este dentro desse espaço ser nossa base. Ai, sim, compreendo. Muito bem aqui que tem poso de avião. Vocês vendem também avião? Avião de pequeno porte? Não, não, eu não tenho avião, não. Aviãozinho de pequeno porte aqui dá para pousar tranquilamente. Sim, eu tenho um helicóptero também. Sim, sim. O helicóptero é em qualquer lugar, né, mano? Caralho, mano, cadê esse cara que não chega, velho? Oi, vieram onde estão. Eles estão, um minuto. Tudo bem, tudo bem. Tá doido, mano. Os caras nunca chegam, velho. E essa parada aqui vai estragar aqui, velho. Ó as arminhas dos caras aqui, ó. Bem desmontadinhas. Tranquilamente, pá. O que tem aqui atrás, mano? Boa coisa ali, é que deve ser o negócio para guardar dinheiro, tá ligado? Esse cara tem que estar chegando aí. O maior que será a patente mais alta no momento, está chegando. Conversei com ele pelo radinho do... Tudo bem, ele chega aqui. Se ele quiser comer, beber, tem ali o lugarzinho ali. Tudo bem, irmão, já vou pegar aqui uma coisita para comer. Porque eu vou conversar com o cara aqui. Pode ficar à vontade. Vou conversar com o cara. Eita, nós. Meu Deus do céu, começou aqueles troços a girar ali de novo. Meu Deus do céu, olha lá. Eu só encostei na parada e ele começa a girar ali no canto, olha lá. Que loucura, mano. Deixa eu começar com o cara aqui. O cara me manda mensagem no celular e quer meu número de celular. Caralho, deixa aquele troço ali, mano. Que ali vai dar ruim, tá ligado? Acho que eles chegaram. Caralho, chegou um multidão aí, mano. Que isso, mano. Rapaz, chegou uns 50 cabeças aqui, mano. Nem vai dar ruim para mim. Boa tarde, companheiro. Boa tarde. Tranquilo. Desculpa, ela demora aí, mano. Estava numa operação. Como pode ver, o carro todo sujo, mano. Não, tranquilo, irmão. Nós esperamos. Hoje eu vim aqui para falar sobre o pagamento. Já tem uma semana. Eu estou querendo repassar. Exatamente. Deixa eu só... Sim, é uma palavra, irmão. Sim, sim. Só tem uma coisita que eu tenho que falar contigo também sobre o exército. Vocês pediram para falar com eles. Então, irmão, tem um problema. Quando eu vou lá para falar com o exército, sempre tem um segurança meu no momento, irmão. Então, está difícil para falar com o exército. Sem ele saber, me entende? Se eu falar com eles no momento, lá, eles vão meio que desconfiar sobre isso, entende? Então, nós podemos, Manito, dar mais um tempito. Acredito que as coisas lá estão mais tranquilas, não é isso? Sim, sim. Estão mais tranquilas. Como eu relatei para a tua agente, é que tem uma reclamação de que tinha 12 indivíduos em cima de uma moto todo vermelho roubando um pessoal lá em minha fazenda. Aí, eu não sei se era de algum facção, aí era para repassar para vocês, né? Sim, mano. Nós vamos tentar entrar em contato, irmão, com a facção para saber se algum deles que estão lá ou se é um civil que está perto. Mas eu vou falar com eles e te retorno, irmão. Me entendo, me entendo. Deixa eu fazer uma quantita de quanto eu tenho que passar para tu, só no segundo. Eu tenho tudo anotado em meu caderno. É, mano. Deixa eu ver aqui. Fiquei sabendo, irmão, que logo vendo, taxou mais o leite, irmão. É verdade? Como era? Ah, sim, irmão. Sim. Tiveram uma taxação no leite e tive que ir aumentar o valor, né, irmão. Eita, irmão. Que isso? Mano, atividade, irmão. Estão apagando lá a prova? Tenceu a cair, mano. Caraca, esses caras meteram bala aí, mano. Ah, que susto, mano. Tá tudo tranquilo, irmão? Sim, é, mano. É, porque no carro nós usamos no crime. Sim, sim, entendo, entendo. E estamos apagando todos os vestígios, irmão. Ah, entenda. Como eu estava lá falando, o leite aumentou o valor, né, porque tiveram as taxações no leite. Então isso é bom para os dois lados, né, mano. A gente vai ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Deixa eu só terminar os cálculos aqui. Chegou lá a pensar, irmão, na outra parceria? Então, irmão, então é o seguinte. É, vocês têm que planejar um pouquinho melhor sobre como fazer isso e me falar na próxima semana, entende? Quando eu vim falar no próximo pagamento. Porque tem que ser algo muito, muito bom, entende? Não pode ter erros. Então tem que ser algo bem planejado. Compreendo, irmão. Ah, por enquanto, irmão, então. Temos, como eu te falei, alguns informantes no exército, na polícia. Nós conseguimos saber quando tem a operação, irmão. Entendo, entendo. Eu queria te mostrar aqui, irmão, um pouco da nossa mercadoria. Para você ver se o seu estudo fica mais... Meu Deus do céu, irmão. Se você sabe trabalhar conosco. Só uma segundinha aqui, ó. Terminei aqui, ó. De fazer a conta. Já terminei. Como nós conversamos, é 30%, né? Tivemos essa semana aí, um total de 200 mil em carregamento. Então, 30% vai ficar 60 mil, correto? 30% de 260 mil. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês têm conta em Unibrasil para poder fazer o debósito em tua conta? Tendo alguma quantita escondida? Estou preparado em tudo, irmão. Ah, sim. Passaram, irmão, o número de um contato responsável pela nossa grana no Brasil, irmão. Sim, sim. Passaram o número que eu vou transferir o dinheiro para essa conta. Pronto, irmão. Pronto, irmão. Já foi transferido uns 60 mil para o número que tu me falaste. Como é que era o produto que o senhor está querendo me mostrar? Acompanha cá, irmão. Então, semana que vem, volta aí e faço outro pagamento. Entendem, irmão? Sim, sim, irmão. Ah, eu estava... Acabem, mano. Olha a qualidade, irmão, desse aqui, irmão. Sim, eu estava olhando mais cedo enquanto vocês... Ah, pensei que você estava falando sobre as armas. Era as droguitas aqui que você está falando, irmão? Sim, irmão. Já vai em Lepalete, está vendo, irmão? Tudo... Entendo, está bem escondido, irmão. Acabem mais, irmão. Estou vendo, estou vendo, irmão. Essas aqui já estão prontas para lancer no Brasil, irmão. Então, né, irmão, a gente tem que... Sim, nós temos que fazer um planito, um plano muito bom, um plano muito bom. E na próxima vez vocês me dão um toque sobre esse plano. Se me interessar, aí eu dou a resposta, entende, irmão? Ok, irmão, eu compreendo. Então, era só isso. Vocês também podem... Se tiveram alguma ideia, irmão... Não, tranquilo, tranquilo. Vocês são o homem de palavras. Vocês disseram que quer comparecer para o pagamento e está pontuado, irmão. Estamos de negociar com vocês. Sim, irmão. Toda semana estarei aqui fazendo o pagamento. Então, uma boa tarde para vocês. Voltar para o meu território. Que tem aqui a administrar, mas... Mais uns later. Boa tarde. Graças, irmão. Boa tarde. Graças, graças. É, terminamos aí. Fizemos um pagamento para os caras. Os caras meteram um tirão naquele carro ali para pagar o vestígio, tá ligado? Então, vamos embora, né, mano? Os caras estão indo aí. Ninguém pode saber que nós estamos aqui, velho. Vamos vazar daqui, tá ligado? Eu vou abrir o portão para os... Tudo bem, irmão, né? Tudo bem. Vamos dar a ré aqui, tranquilamente. Vamos voltar para o nosso mundinho lá do Brasil, né, mano? Vamos voltar. Eu tenho que ir lá cobrar uns caras para poder fazer pagamento. Mais, manito. Boa, belas tardes. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Que ninguém pode ver que a gente está aqui. Ele vai nos acompanhar até a saída. Vamos embora para a fazenda. Você acha que o vídeo acabou aqui? Não acabou, não. Vamos continuar, mano. Vamos continuar. Nós temos que ir lá na fazenda. Temos que ver se tem alguém pegando leite. Ver se o exército está lá. Mas o exército a gente vai ter que conversar outra hora. Porque ainda bem que ele deu mais uma semana para a gente conversar lá. Que aí, o que vai acontecer? Acontecer é que a gente vai ter que tentar fazer algo que ele não vai ter como fazer algo. Tá ligado? Quem fez algo, algo fez. Algo fez, quem fez algo. Tá ligado, irmão? E hoje tem vídeo também lá para as 7h15, hein? As 7h15 tem vídeo hoje também, não é, Vitor? Iramanitos. Então deixa aqui nos comentários. Eu quero uma coisa para vocês. O que vocês queriam ver ainda mais nessa série aqui, mano? Deixa nos comentários. Ah, pô, você podia fazer isso na série. Semana que vem a gente volta com os carros lá tunados, tá ligado? Eu vou pegar uns carrinhos tunados, diferente. A gente vai dar uma tunada. Mas para isso, eu tenho que vender aquele caminhãozão, mano. Eu tenho que vender aquele caminhãozão, tá ligado? Então, eu não sei, velho. Eu posso até anunciar de novo aqui, ó. Ó, já meti um de novo ali, ó. Que eu vendo caminhão, Mercedes-Benz, tal. Se alguém quiser comprar, tudo bem, mano. O problema é que tá difícil vender, mano. Tá difícil, tá fácil não. Quanto, ó. Menino do Acre. 550, mano. 550. Impossível com alguém para baixar do que isso, velho. 550 é um valor, tipo, bom, mano. É o valor que eu paguei, mano. 550. Foi mal, senhor. Você vai querer passar onde tem carro, velho. Aceita carro mais o resto em dinheiro? Não, mano. Não tem como, não, velho. De novo esses caras, tio? Ah, calma aí. Depende do carro. Vai que o cara quer me dar um carrinho de 50 mil. Vamos perguntar ele quanto em dinheiro. Dependendo do quanto que ele quer dar em dinheiro, a gente vê mais ou menos quanto que é o carro, né, velho. Se a gente passar uns 400 mil em dinheiro, quem sabe. Quem sabe, não sei. Eu não sei, você sabe? Se você sabe, eu não sei. Olha lá, 837 mil. A gente pagou 600, né? Carro que nós possamos levar de 200k mais 400 mil em dinheiro. Ah, não, mano. Meu Deus. Opa, senhor. O que é isso? Quem é esse cara? Opa. Liga aí, senhor. Queria falar com nós. Opa, senhor. Então, vou... Não pode achar a monstra, não. Tranquilo. Só tiro o carro no meio e manda uma atendida. Tiro o carro no meio. Opa. Deixa eu tirar o carro aqui, calma aí. Meu Deus, é um exército aqui, mano. Essa voz, você acha que eu não conheço quem é, mano? Eu conheço quem é, mas calma. Entra no jogo dele. Opa. Tranquilo. É porque na hora que você mandou uma mensagem lá, a gente tava numa ocorrência. Lá no leite, lá que tem as pessoas assaltando lá no leite, entendeu? Entendi, entendi. Não, eu queria ir lá falar, mas... Na real, eu ia lá pra falar isso mesmo. Que o pessoal tava reclamando que tá sendo assaltado lá, metendo um enrola aqui. Então, é, foi agora. Aí, resolveu esse problema lá. É por isso que eu não dei uma atenção assim ao senhor, a gente teve que sair na base, às pressas. Entendi, entendi. Só que é isso aí. A gente recebeu uns 190, né? Eu não entendi isso. Tem que cuidar logo dos cidadãos, hein? Não, tranquilo. Era isso mesmo que eu queria falar com os senhores lá do exército. Agradecer aí o apoio dos senhores aí. Cadê, mano? Tá bom? Posso prosseguir pro destino? Pode, pode sim. Não, não. Tudo bem. A gente só parou porque a gente percebeu que o senhor queria falar com nós. Aí a gente fez isso. Sim, sim, sim. Era sobre isso aí mesmo. O pessoal tava sendo assaltado lá. Tem mais alguma coisa que a gente possa ajudá-lo? Não, era só isso só mesmo. Pronto. Então, qualquer coisa aí, senhor. Que dispõe aí do exército. Tranquilo. Muito obrigado. Bom trabalho aí. Tenha uma boa tarde. Bom trabalho pro senhor. Vai ter um treinamento hoje aí. Se você quiser participar lá, entendeu? Dá convidado. Ah, vou ver, vou ver, vou ver. Meu Deus do céu. Três e meia da tarde. Tranquilo. Mandei o cara levar o carro lá na Fazenda do Leite, mano. Vamos dar uma olhada no carro. Ele falou que vai dar 400 mil em dinheiro. É um valor bom, 400 mil em dinheiro. Dependendo... Ô, mano. Dependendo do carro, que ele falou que tá 200 mil na loja. Vamos ver, né, mano. 200 mil, a gente pode até dar uma mexidinha nesse carro. E tentar ganhar um dinheiro. Vou pegar ele lá. Ele vai levar lá. Demorou, então. Vamos dar uma zoiada, né, mano. Vamos dar uma zoiada. Vamos ver o vídeozinho vai ficar um pouquinho mais longo pra você. Fez o lado de vídeo longo. Então a gente deixa o vídeo um pouquinho longo. E hoje à noite tem um vídeo longo também. De uns 30 minutos. Então já se prepara pra ver o vídeo de 7 e 15. Que tá muito bom, mano. Então já fica esperto aí. Que é GTA roleplay também. Já tá assim com roleplay. Tranquilos? Bora lá na Fazenda lá. Vamos verificar isso aí, velho. Lógico que eu não falei pra aquele cara ali. Eu sei que é um índio, né, mano. Eu só não falei com ele que ele chamei de índio. Porque ele tá trabalhando, né, mano. Não conheço aquele outro amigo dele. Talvez ele não quer se identificar com o amigo dele. Tá ligado? Falar que trabalha. Sei lá. Não me identifiquei. Falei com ele índio direto, não. Porque pela voz dá pra reconhecer o cara, né, mano. Mas vamos embora. Não, não vai entrar por aqui. Não, vou ficar... Calma, vamos ver se tem alguém lá atrás. Já que eu tenho uma semana ainda, tem que dar um jeito de uma semana resolver essa parada do exército, mano. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. Não tem ninguém. É isso. Eu faço por alguma coisa aqui. Eu inventei, tá ligado? Que tinha alguém sendo roubado aqui. Porque eu nem sabia que tinha alguém sendo roubado aqui no leite. Vai ficar difícil, né, mano. Porque se eu deixar os colombianos aqui... Opa, vaquinha, calma. Se eu deixar os colombianos aqui, talvez, até baixa mais os negócios dos roubos, mano. Dá mais medo dos caras. Ficar aqui esperando o cara trazer o carro dele. Opa, 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 ô, irmão. Ohh, irmão. Ai, irmão. Você quebrou a cerca aí, cara. Esse carrinho seu buzinando igual louco aí, mano. Tira essa buzina louco aí. Só buzinando ver, só. Vai ficar difícil aí, irmão. Vou dar o papo aí. O que você tá querendo, irmão? Tá agoste. Tá agoste. Tá agoste. Pagar a taxa? Passa aí o dinheiro. Você tem o meu número aí? Mano, o cara trouxe um carro idêntico ao meu, mano. Meu Deus do céu, não tem como eu pegar um carro daquele ali, não, mãe. O valor é de 20, irmão. Aumentou, hein. Peraí que o celular tá velho, que dá pra você mesmo. Tranquilo. O cara trouxe um carro igual o meu, mano. Meu Deus do céu, velho. Como é que é o negócio, irmão? Se quiser ir atendendo o outro cara ali, acho que ele vai falar com você. Tranquilo, tranquilo. Fala, irmão. Eu que mandei lá na... Então, irmão, você trouxe um carro idêntico ao meu, mano. Aí vai ficar difícil, né, velho. Calma aí, calma aí, só um segundinho. Aí, chegou aqui. Me passa o seu RG pra eu poder... Tá anotando aqui. Não, é Felipe Machado, 18 anos. Tranquilo, irmão. O senhor tá liberado aí durante a semana. Aí na próxima semana, o senhor vai o senhor renovar, beleza? Beleza, valeu. Vai lá, pode ir lá. Calma, o exército tá aí, mano. O exército tá aí, mano. Deixa eu conversar com o cara ali, que ele tá ali, né. Que coisa é, o que eles tão querendo? Opa, cheguei, irmão. O Steve, esse daí não foi humilhante pra você lá, tá gestinho, não? É, isso aí foi o cara que falou que ia polistamento. E um carro de rarica, afim. Ah, o quê? Não entendi. Esse cara aqui falou que ia polistamento, mas ele trocar a roupa até agora tá assim, ó. Ah, sim, perdi. Tem o cara buzinando ali, que que tá querendo buzinando ali, mano? Dá tempo de ir pra casa lá trocar a roupa. Chega aí, irmão. Vou conversar aqui, ó, parado. Aquele exército ali vai atrapalhar nós, velho. Então, o negócio é o seguinte, mano. Você tava querendo dar 400 mil e mais esse carro aí, velho. Não tô entendendo o que você tá falando. É o quê? O carro ficaria complicado a situação, né, cara? É, porque o carro já tem. Você tem quantos? Eu tenho só 420 mil aqui, cara. Aí eu ia dar o resto de rar. Você não consegue vender, não, esse carro, pra poder inteirar? Cara, eu posso tentar, só que eu não sei se eu vou conseguir. É, na verdade dá pra conseguir vender. Eu acho que você consegue seu dinheiro lá na concessionária, mano. Ah, eu tenho que olhar lá, rapaz. Se quiser, eu vou lá com você, tá ligado? Eu vou atrás de você aí. Aí você vê lá. Tudo é amoroso, deixa eu pegar um. Tem um curso de gaiola? Tipo, pra off-road, tá? Como é que é o negócio? Gaiola pra off-road, aqueles carros com pneu grande, assim, pra escalar mesmo, sabe? Rapaz, não sei não, me mostra lá, me mostra lá também. Eu vou atrás de você. Beleza, bora lá. Não sei que carro é esse que ele tá falando. Calma aí. Que carro é esse que ele tá falando? Um carro grande com roda grande? Vamos ver. Vou atrás do cara aqui. Que aí, acho que agora sim. Agora a gente vai se desfazer desse caminhão de uma vez, mano. Não, agora vamos desfazer. Ele já tem 420 garantido. Ele vai vender aquele carro dele ali, tá ligado? Independente, a gente vai pegar esse gaiola que ele falou aí, que é um carro com rodão gigante. Vamos ver quanto é que... Como é que é o carrão que ele tá falando, velho. Vamos sentar o pé aqui. É, gaios? Vocês acham que é difícil vender caminhãozão, mano? Olha o tampo, hein? Terceiro vídeo, mano. Terceiro vídeo pra poder vender o caminhãozão, fi. Tá difícil, velho. É que os caras tão querendo comprar aquela Scania nova. Que tem um emprego novo de caminhoneiro. Aí tem um... Talvez até faça, mas vai mais pra frente. Não tô interessado ainda. Eu quero pegar aquele caminhãozão lá. Aquele caminhãozão blindado, velho. Também não sei, tá ligado? Vamos juntar esse dinheiro aí. Vamos vender. Vamos deixar parado lá à toa, tá ligado? Vamos ver o que a gente pode ir fazendo. Vamos ver o valor dessa Scania. Ver se vai render um dinheiro em um monte de caminhoneiro. Mas eu acho que não vale muito a pena também. Vamos ver. Vamos ver. Não sei ainda. Tô indeciso. Só sei que eu quero vender esse caminhão. Ele tá parado lá e a gente não tá ganhando nada com ele. Ele tá com 7.300 na mão. Eita, quebrou uma cerca que sabe ali. Vou guardar meu carro aqui também, velho. Calmei, calmei. Deixa eu guardar. Deixa eu guardar meu carrinho aqui. Aí, pega ele pra ele me dar uma olhada. Ele falou que tem um bicho com um rodão aqui. Meu Deus do céu, mano. Rapaz, olha o tamanho disso, mano. E quanto é que tá esse carro aí, mano? Na loja, ele tá sendo 70 mil, né? É mais barato do que o caminhonete. Deixa eu dar uma olhadinha, ver como é que é ele. A velocidade final dele, cara, não dá pra exigir muito porque é uma caminhonete, cara. Sim, sim. Isso daqui é pra escalar montanha mesmo, rapaz. Sim, sim. É pra fazer trilha, né, mano? Eu também tenho outro aqui, que se você quiser, você vai querer um pouquinho mais barato. Eu teria que interar mais dinheiro. Pode crer. Então, é porque lá na fazenda não vai exigir muito pra mim isso aqui, tá ligado? Eu queria mesmo dar uma olhada no carro, como é que é. Pro território mais, né? Pro lado do norte, na verdade. Entendi, entendi. Você é mais um pessoal que gosta de aventura. Sim, sim. Eu gosto de fazer uns eventos off-road aí com os caras. Pode crer. Ah, tem esse daqui que é mais baixinho, ó. Ele é mais rápido, mais ágil, sabe? Hum, esse carrinho aí é maneirinho. Dá uma aceleradinha nele aí. Sai na rua aí pra tudo. Deixa eu ver. E quanto é que tá esse carro? Então, ele é mais... Então, esse daí eu teria que interar mais, né? Porque ele é só 120 mil. Tá tomado em tudo, né? Mas é bonitinho esse carro aqui, mano. Qual o nome desse carro? É Omnis. Ele é tipo um... Omnis? Olha só, mano. Esse daqui também é mais pra rarista. Esse daqui é mais rar em alta velocidade do que off-road, né? Tipo, ele não sobe em montanha, mas dá pra andar na terra. Entendi, entendi. Não, topzinho o carrinho, mano. É que na real é o seguinte. É que eu tô mesmo precisando da grana, tá ligado? É que se eu... Eu não tô interessado num momento no carro, velho. Aí é o seguinte. Tenta vender lá aquele carro lá. Na concessionária. Ver quanto é que dá, tá ligado? Tá lá agora então pra ver? Bora lá, bora lá. Pega lá ele lá. Vamos lá. Hoje a gente vende, hein? Hoje é definitivo, hein? Deixa eu entrar aqui na coisa do teu cara aqui. Não sei nem quem tem esses mancos. Vambora, vambora. Não conheço, não. Sim, sou eu mesmo, ó. O que falaram? Ô, boa. Primeiramente, meu prazer, meu nome é Thiago. Eu venho pegando leite aí, cara. E aí meu amigo acabou de ser assaltado lá, pô. Mas como assim? Lá dentro, lá? Não, pô. Não, lá na entrega. Lá na venda. Lá onde que vende? Sim, sim. Cara, é estranho, mano. Mas quem é que foi? Não foi colombiano não, né? Não, não. Não, não. Entendo, entendo. O que o senhor acha de contratar? Pelo menos uns dois segurantes? Então, já tenho segurança pra fazer isso já, irmão. O negócio é que... Essa parada aí lá da venda... É... Ou é o exército, a polícia, ou o colombiano lá, mano. Aí fica difícil pra mim, tá ligado? Tá em todos os locais no momento, né, velho. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo que tem uns caras lá que eu já tô pagando eles. E eles podem ir pra lá e fazer uma segurança pra vocês, irmão. Tranquilo? É nóis, tá. Vai precisar de algum apoio aí, cara. Tamo aí, tá ligado? Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado aí. Obrigado por avisar aí. Por avisar. E também aí, recomendo vocês lá na polícia fazer a queixa lá, que aí ficam indo lá direto também, tá ligado? Naquele local. Valeu, seu Tonhão. Falou, falou. Boa tarde pros senhores aí. Boa tarde pros senhores aí. Boa tarde pros senhores aí. É, vambora lá. Então, rapaz, deu dinheiro. Só queria sobrar dois mil do banco. Então, você vai ficar na cidade aí por um tempo ainda ou você já vai sair? Quanto é que deu, ó, o total? Eu iria dar pra comprar o caminhão, mas sobraria só dois mil do banco, rapaz. Aí complicaria pra mim, né? Ia zerar. Mas o quê? Mas tipo assim, você ia fazer o quê na cidade pra recuperar esse dinheiro? Eu sou camioneiro, só que o Lipeio Chamanor tá tendo alguns imprevistos, assim, e tem alguns momentos que não tem cargo, que o caminhão não consegue ingratar, né? Que não consegue ingratar o caminhão. Não, o que eu posso fazer pro senhor é o seguinte, cara. Eu posso tá vendendo esse caminhão pra você e posso te dar uma semana lá de passe livre lá na fazenda, tá ligado? Aí você pode pegar o caminhão e ir trabalhando lá. E aí você vai recuperando dinheiro. É, aí você vai recuperando dinheiro. Você pega o caminhão que eu vou te vender, né? Aí você vai recuperando dinheiro. É que na realidade esse caminhão eu ia pegar pra alugar pra um amigo meu, pra ele juntar dinheiro, até comprar um caminhão pra fazer o caminhão nele, entendeu? Entendi. Mas quanto é, mas você tem o que, você tem, você tem 550 mil? É isso? Eu tenho com 552 mil agora, exatamente isso. Aquele carro que você me mostrou lá, você tava querendo vender por quanto, aquele carro? Aquele menorzinho. O pequenininho ou o caminhão? Aquele lá é 120, eu ia vender por um 100. Ah, por 100 né, mano. É que na realidade ele é meio custo-benefício, que ele anda bem... Entendi. E aqui na loja ele custa 120? Custa, ele é tratunadão, tudo. Entendo, velho. 100 mil? Aí você me passar 450 mil, mano. E aqui é um negócio que valoriza muito, porque o turbo dele, ele, por algum motivo, o governo não tomou. Então, o carro ele tá... Acho que eu consigo vender aquele carro por 110, mano. Acho que eu consigo pegar um dinheiro de volta. Então, o que a gente pode tá fazendo? Vamos fazer o seguinte. Não quer... Deixa eu ver aqui. Rapaz, tu já trabalhou de caminhoneiro? Ah, ainda não. Caminhoneiro que é o novo trampo aí, que... Dá scanner, você vai lá pegar carga e tal. Então, eu tenho um caminhão ali, rapaz. Uma viagem, pra tu ter uma ideia, lá pro lado das Colômbia, né, dos banhitos. Dá... Mais ou menos 38 mil. 38 mil? Só pegar a carga aí pra lá. Ué, irmão. Então, aí eu... Tipo, você consegue recuperar o dinheiro rapidão então, mano. Sim, então, mas eu poderia, tipo, fazer uma viagem agora, né, pra eu juntar um dinheirinho, só pra não ficar zerado no banco. Então, faz o seguinte. Me passa... Me passa... 500. E depois você me passa outros 50. Beleza. Aí eu vou lá na fazenda. Beleza? Demorou? Então, vamos lá, que eu vou te passar o caminhão lá. É, vamos logo por 500, depois me passa outros 50, velho. Fica mais fácil, tá ligado? Qualquer coisa, se eu não estiver, você pode guardar. Tranquilo? Depois eu pego com você, não tem problema não. Será que ele te dá de um? É, pode também. Você pode ir lá no segurança e dar ele também. Você vê o segurança lá? O segurança ou é o índio ou é o Rafa. O índio, ele tem uma faixinha vermelha no rosto, uma camisa vermelha. Ou o Rafa, que é um... Era um Tio Mestre da Espreta. Exatamente, deve ser. E também tem um Rafa. Vamos lá naquela parte de cima lá mesmo, porque lá é... Aqui tem um banco. Ah, sim, entendi. Deixa ele sacar o dinheiro lá. Ele vai sacar 50 mil, 500 mil e depois me passa os 50 mil, mano. Deixa ele pegar lá. Deixa eu ficar com dinheiro do caralho, mano. Deixa eu te passar aqui a chave pelo valor de 500 mil e depois você me passa 50. Quentão, 5 mil, 50 mil, 500. Tranquilo. E aí depois é só você entrar em contato. Caso precise aí, rapaz, também, eu vou... Daqui a um dia eu vou vender meu caminhão, cara. Comprar um melhor, né? Porque o meu intermediário quer comprar um top de linha. Ah, tranquilo. Qualquer coisa a gente conversa também sobre isso. Beleza? Queria ser 100 mil o caminhão. Pode crer. Qualquer coisa a gente conversa com isso aí. Vamos lá, uma boa viagem aí. Depois é só entrar em contato aí, mano. É nóis. Aí, guys. Conseguimos vender o caminhãozão, hein? Vamos ver quanto dinheiro que a gente tem aqui no banco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ih, aqui não dá pra saber. Ah, tem sim saldo aqui, ó. Saldo. 1 milhão, 361 mil e 500. E vai entrar mais 500 ali pra nós. Então é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei nem quanto tempo que deu esse vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto